É que a viola fala alto no meu peito, mano. No comecinho lá, depois você teve outra vez também. Com o Luizinho Sete Cordas. Bem no comecinho você teve, que era gravado lá na TV Cultura. Na TV Cultura, primeiro. Nós estamos no Sesc já faz uns cinco anos de parceria aqui com eles. Aí eu vim aqui gravar, mas eu vim com o Luizinho Sete Cordas, quando você falou dele, Zete Cardoso, que a gente cantou um repertório. Esse teu disco é o mais novinho agora? Esse é o mais novo, que é o CD e o DVD em homenagem a Clara Nunes, que chama Canto Sagrado, que eu gravei com esses parceirões aqui. Fala esse nome desse parceirinho, então, esses dois aí. Esse aqui é o Lula Gama, violão. O Lula Gama. Ali no Cavaquinho, no Bandolim, é Henrique Araújo. E na percussão e na bateria, no show, na gravação, o Douglas Alonso. Douglas. Você está bem acompanhado, hein? Graças a Deus. Depois, no show, Rolanda, a gente se junta com mais três pessoas. Às vezes, quando a gente consegue fazer o show todo, a gente junta com mais quatro. É, é? Mais quatro músicos, é. Esse aqui, que número que é? Esse é o quarto. O quarto, já, né? É, se eu contar... Esse é o quinto, se eu contar o DVD, o primeiro, né? Sim. Então, esse já é o quinto trabalho. De quanto tempo já de estrada? Eu costumo perguntar de estrada. Dezoito anos. Dezoito anos já de estrada, né? É. Que beleza. Apesar de eu não ter mudado nada, né? Você não mudou nada mesmo. Ele continua lindo, é a mesma coisa, não muda nada. Eu entendo com você. E você conta tão gostoso, tão bonito, esse balanço que você faz. Obrigada. Vamos cantar mais uma, depois de conversar mais? Vamos. Vamos fazer um clássico. É, que é o Portela na Avenida, né? Que a Clara... Ah, vamos lá, então. Lembrar a Clara Nunes. Que beleza. Vamos lá. A hora do arte. A hora do arte. Portela Eu nunca vi coisa mais bela Quando ela pisa a passarela E vai entrando na avenida Parece A maravilha de aquarela que surgiu O manto azul Da padroeira do Brasil Nossa senhora aparecida Que vai se arrastando E o povo na rua cantando É feito uma reza, um ritual É a procissão do samba Abençoando A festa do divino Carnaval Portela É a deusa do samba O passado revela E tem a velha guarda Como sentinela É por isso que eu ouço essa voz Que me chama Portela Sobre a tua bandeira Esse divino manto Tua águia altanera É o Espírito Santo No templo Do samba As pastoras As pastoras Os pastores Vem chegando Da cidade Da favela Para defender As suas cores Como fiéis Como fiéis Na santa missa Da capela Salve o samba Salve a santa Salve ela O manto azul e branco Da portela Desfilando triunfal Sobre o altar Salve o samba Salve a santa Salve ela O manto azul e branco Da portela Desfilando triunfal Sobre o altar Do carnaval Portela Eu nunca vi Coisa mais bela Quando ela pisa Pra passarela E vai entrando Na avenida Parece A maravilha De uma aquarela Que surgiu O manto azul Da patueira Do Brasil Nossa senhora Aparecida Que faz Se arrastando E o povo Na rua Cantando É feito Uma reza Um ritual É a procissão Do samba Abenço A festa Do divino Carnaval Portela Portela É a deusa Do samba Passado Revela E tem a velha E tem a velha guarda Que me sentiu nela É por isso que eu ouço Essa voz Que me chama Portela Sobre a tua bandeira Esse divino No manto Do águia altaneira É o espírito santo No templo Do samba As pastoras E os pastores Vem chegando Da cidade Da favela Para defender As suas Cães Como fiéis Na santa missa Da capela Salve o samba Salve a santa Salve ela Com o manto azul e branco Da portela Destilando triunfal Sobre o altar Do carnaval Salve o samba Salve a santa Salve ela Com o manto azul e branco Da portela Destilando triunfal Sobre o altar Do carnaval Obrigada.